Música Betinho, teu celular Betinho? Hum? Como você vai tirar da loja? Vamos pegar ele Oi? Vai pegar um Galaxy? Mas tu ganha um J1 Por que? Aquele lá Prime, pega o Prime que é de bom Agora sim... O Moto G Ah, e aquele lá que eu tenho Sabe o problema dele? É que ele trava, tio A minha ordem não é boa não? Isso que é o problema Olha aqui Vem chegar lá e não tem nada, tio Hum? Tem certeza, tio? Pode É que ele vai pegar o celular Mas é uma comércio E aí eu vou suar aqui Eu vou ficar rolando com os palhaços lá, tio Eu comecei a filmar certo Espero que esteja... Não, eu fui fazer a edição Aqui ó, em vez da câmera tá aqui no meu rosto Tava aqui ó, pegando isso aqui Vídeo de 20 minutos 20 minutos de vídeo Tava pra gravar lá no... lá no palhaço, ó Não, mas então... Neve os palhaços hoje, rapaziada É o... já tem uma Já tem uma? É só um Então... Não, não, aí não Aí exagerou muito A doar de ouro A doar de ouro Eita, aqui é seu... Agora... O Betinho não vai ter mais canal no YouTube, tadinho O celular quebrou, né Betinho? Eu quebrei o celular, né? Não, o celular dele pra aquele touch Quem não sabe o que é touch é quando você mexe na tela Você desliza e... Aquilo lá travou Betinho não sei o que é rumor, estraga tudo Não sei o que o Betinho arrumou Toad parou de pegar E... Qual é o cachorro? Cachorro de baú ali Não deu pra filmar aqui Mas então, aí o Toad do Betinho travou Vem pegar a minha na bala Ele é tão inteligente Ele pegou e desmontou o celular Sabe o que é inteligente? Não sabe de nada Desmontou o celular Aconteceu? Acabou com o celular Agora vai ter que tirar um zerinho da loja É, é melhor, né? O Peugeot também travava Né Betinho? Travava muito, né? É Vamos passar lá de sangue? Quer cantar lá? Oi? Tá E mora lá perto? Eu moro pertinho lá Ué, se você quiser por se dar tempo ainda Tá arrumado a gente direto Oi? A gente quer lá fora Não sei dela aí, já tá lá dentro Tá Vai aqui ó Lembra desse posto né Betinho? Querido velho posto Ih, chegam, passam uns 300k Olha a parte de você ó Ele não é tá longe Vai ter um carro de longe ainda Que é o centro ó Olha o prédio que o Betinho vai comprar pra mim ó Comprar inteirinho Então você vai, você vai dar aí pra mim né? A verdade Você vai dar aí de presente né? Olha lá ó O Betinho mora naquele último andar Ô Betinho, faço um desafio pra você Você pegar pro lado do último andar Até o chão de pé Tem quebrar as pernas sem morrer Nossa tio Olha a camiseta tremendo pra caramba É útil Oi? Chega de ser lixido Ô lixirinho Nossa tio My boy segura assim com o braço Mas você podia aparecer agora aqui? Quem? Mas Pra quê? Vai dar carona? E como que eu ia o bicho? Atrás? Ah, meio que acerramenta lá Você é louco? Oi Betinho Eu ia no banco da frente Você ia na gaiolinha Lá com a acerramenta dele Não é Betinho? Não é Betinho? Não é Betinho Ele te prendia o celular na gaiolinha? Nossa tio Engraçado que agora começou a não aquecer Vou mandar rápido lá Pra quê? Pra chegar lá Aí o pobre meteu Aí eu sei que vai ter que você não aquecer Duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Você não tem coragem Você não tem coragem Betinho Eu duvido Betinho Eu duvido Olha lá Tá tendo um culto de boas irmãs De buenas Olha lá a boca tio O que que é? Loja de construção Tudo certinho Beleza O quê? O que que foi ô Douglas? Ô Douglas Ô Douglas Por que correr tio? Tô aguentando nem eu só que vou aguentar correr Aí ó Já tá em 19 anos Já Betinho Já tem que tirar carteira e arrumar um carro Uma Kombi né Teu carro vai ser uma Kombi A Kombi A Kombi A Kombi A Kombi A Kombi A Kombi Só que vai ter bim O outro vai aprontar o meu truco e vai apresentar o que tá acontecendo O outro vai ter que bombar na internet que eu vou trabalhar no circo você tá com a mesma roupa Engasgou! Engasgou! Mentiroso! Ontem eu fui aqui na praça cortar a roupa, cortar a blusa Minha camisa não tem botão. Não tem botão na calça que eu tenho Pula! Pula! Pula o palhaço! Pula o palhaço, olha o palhação! Ninguém tá te vendo, teu! Olha aí, escurão! Olha só pra ver o céu, olha! Céu! Vai tá passando avião, olha! Néu, morreu! Betinho, cadê você Betinho? Você está camuflado? Na moral, você tá muito camuflado aqui no vídeo! Olha aí, dá pra aparecer, ó! Não, não aparece assim! É a bunda da pareça! Nããã, nem a blusa aqui, ó! Agora tá aparecendo! Agora sim tá aparecendo! Vamo embora! Temos uma longa jornada! Tem vindo até aqui pra você? Hum? Não, deixa ela no banco! Olha o cemitério, mas dá um medo! Não, tio, tem que pegar aí por aqui, ó! O tamanho do muro do cemitério! Hum? Não, meu irmão, aqui é o cemitério, mas esse daqui tem um caminho pra você pegar o tamanho do muro do cemitério! Nossa, que medo! Tá aparecendo, doendo! Ó o bar lá! Ó o bar do Betinho! Vai na frente, ó! Não tá aqui a luzinha! Ó o bar do Betinho, calma aí! Para de tremer, câmera! Ó lá, ó! O bar do Betinho! Ó lá! Aqui, ó! O cemitério aí, ó! Não dá pra ver nada! É, realmente não está dando pra ver nada! Deus me livre! Ó essa aqui, ó! Parece que tá faltando um pouco, mas tá demorando ainda! Tem que dar uma demora aqui, ó! Hum? Tá demorando! Demorando! Tá demorando mesmo! O ócio aqui é muito sinistro! Mas é mesmo que outro! Duvido que você entrou ali de madrugada pra dormir ali! Então, ó! Abraço, que feliz! Nossa, é o saluto de doidão medão! Olha aqui, ó! Vou dar um curse! Uai, uai, uai! Uai, uai! Uai, uai! Uai, uai! Sou muito bom! Uai, uai! Uai! Uai, pra caminho? Não! Mas vai pelo caminho mais longo! Chegar umas 10 horas da noite! É rápido! Vamos, então, né? Tem que chegar às 10 horas da noite! Quanto horas aí? Eu sei lá, mano! É mesmo que você tá sem celular, né? Então, nessa aula de casa, umas 8 horas! 8 horas! Então, deve... Então, o vídeo tá 10 minutos! Deve que é umas 8 e 12, 8 e 13, por aí! Oito e meio que começou a acessar por lá! Ah, então ainda tá dando tempo! Vamos ter que chegar lá na hora! Não, isso que é um foda! O foda é nem chegar lá! Os caras me deixam nem entrar! Vamos matar lá! Hum? Eu falo! Vamos entrar de qualquer jeito! Vamos lá na porta! Pá! Porque lá é fácil, hein? Só nem desmontar a tenda lá aqui, ó! Entrar escondido lá, desmontar a tenda! Desmontar! Até que você fez esses negócios! Ele cai junto com o povo! É! O povo tá pedindo dinheiro de volta! Você viu quando o último surf veio aqui ano passado? A chuva, né? É! 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 Levou! Levou cadeira! Nossa! Olha aqui, ó! Que bela vista! Olha! Vamos mostrar a vista! A bela vista! Olha! Não tem nada! Dá pra você ver nada! Nossa, tio! Vai tomar banho! Desgramar um monte de cunhas! Nossa, tio! Olha aqui, ó! Tripê tá ca... Olha aqui! Ó! Que que dá pra ser pobre, ó! Tripê, ó! Tá de novo! Só tem que arrumar um negócio improvisório aqui, ó! Vamos lá! Que não tá dando pra vocês verem! Olha o tripê já tá aos pedaços! Vai! Vai! Ai! Ai! Hum! Calma, tio! Que espetáculos! Nossa, tio! Imagina, nós estamos nos Estados Unidos falando sobre o que o povo vai achar doce! 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 Que beleza! Falou, tio! Falou, rapaziada! Falou, rapaziada! Ninguém tá te vendo! É sério! Ai, carai! Vai cair um buraco! Vai, tio! Cadê o circo? É, circo! Nossa, tio! Não! Não é um circo, hein! Não é porque... Eu não sei se é direito! Mas a hora que eu chegar ali perto... Mano, tá muito louco! Tá muito louco os enfeites ali! Todo meio de caindo esse cordinho aqui! Alô! Ok! Alô! Olha lá, mano! Oi, Betinho! Calma, nois, Betinho! Salva, nois, Betinho! Salva, nois, Betinho! Alô, Betinho! Alô, Betinho! Alô, Betinho! Betinho! Chegou na sua casa! Chegou na sua casa? Chegou na sua casa, Betinho! Ô, Sandro! Onde tá na casa do Betinho? Chegamos na casa do Betinho! Chegamos na casa do Betinho! Aqui, ele tá na tua perda! Na cara! Aqui, na tua perda! Eu sei lá! Essa porra ali era vip! Ah, vai tomar no cu, hein! Alô, Sandro! Vai tentar de alfa! Não, mano! Não joga muito, né, não! Carai, mano! Carai, mano! Carai, mano! Ok, ele tá pertinho do palco, mano! Não, mas no cu, ele tá ruim! Aí, que é bom! Tudo alto! Pera aí! Sou esperto! Não, eu tenho que sentar aqui! Vai me curar! Que merda, hein! A gente tem medo de afundar esse negócio aqui! Não vou aumentar não, mano! Se você ir pra trás, você cai? Primeira coisa! E cai, eu chuta aquela vez! Não é que, ó! Tá certinho, mano! É! 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 Aí, Beti! Se eu trouxe, pau no cu! Sai daí! Não vou sentar aí, não! Sou paihato que nem você, não! Ô, teu! Manda só ouvir pro vídeo, ô carai! Tá bom! Tô mal, velho! É! Que conversas lá, mano! Tá bem escuro, ó! Tá bem escuro, ó! Que foi! Quer pra tá cara? Tá bem escuro! Tá bom! Dá pra ver se tá currinho, a comadra, pra... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. só faltou só palhaçado betinho oi 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 também não tinha nada